Glória Maria, vencedora do Troféu Mulher Imprensa de Contribuição ao Jornalismo. Essa é uma homenagem que o Troféu Mulher Imprensa presta todos os anos para uma mulher que tem destaque na profissão, pela sua história, pela... enfim, tudo que ela fez pelo jornalismo. A Glória tem uma história linda no jornalismo. Não começou querendo ser jornalista, né, Glória? Veio depois. Não, não. Eu sempre quis ser jornalista. Eu já entrei na televisão da Globo, na televisão, para ser repórter. Eu, desde o meu primeiro dia lá, eu estava na reportagem. Eu nunca deixei de ser repórter por um dia. Já são mais de 30 anos e eu continuo na reportagem. Apresentei vários televisionais, 10 anos, o Fantástico. Mas o meu orgulho é de, em todos esses anos de carreira, nem por um dia eu ter deixado de ser repórter. Nem por um dia eu deixei de botar uma matéria no ar. E esse é o grande orgulho que eu tenho. Eu também fui a primeira jornalista a fazer uma entrada ao vivo no Jornal Nacional, né? E foi uma história curiosa. Ao vivo e a cores, né? Já tinha entradas ao vivo, mas foi a primeira vez que o Jornal Nacional entrou ao vivo e a cores. Era um momento histórico. E aí, bom, me escolheram para lá fazer. E por pouco seria, era uma catástrofe. Mas, graças a Deus, deu certo. Na hora que eu tinha que trauar, no ar, a luz falhou e a gente teve que iluminar os faróis do carro. Eu fiquei de joelhos para poder, para tudo dar certo. Então, assim, foi um momento que, aquele negócio, você tem que ter jogo de cintura. Se não, você não é o repórter. Esse prêmio, o Troféu Mulher em Prensa de Contribuição ao Jornalismo, ele é conferido às mulheres que tiveram proeminência na carreira e fizeram diferença no jornalismo. Você teve diversas quebras de paradigmas. Você foi a primeira mulher negra a estampar o seu rosto na TV. E você disse que sofreu preconceito até por isso, né? E, assim, a minha vida foi uma, é, foi não, é uma quebra de preconceitos. Só que eu aprendi que, assim, você não tem que reclamar. Você tem que ir atrás, você tem que lutar. Eu nunca tive amargura, eu nunca tive dor. Eu sofri muitos anos na minha vida por causa do preconceito. Mas, assim, lá atrás, né? Então, eu tive que ler, estudar, aprender. E eu acho que o preconceito é uma coisa que você não pode impor que ele termine. Se não, assim, tem lei e aí ninguém ia matar, ninguém ia roubar, porque tá na lei que não pode. Então, você não pode acabar com o preconceito com uma lei. Agora, sim, você tem que fazer com que as pessoas entendam que você não pode classificar ninguém ou pela cor da pele, ou pela opção sexual, ou porque é gordo, magro, alto, baixo, feio, bonito. Você é uma pessoa e ponto. Então, você não pode ser classificado por paradigmas. Ah, isso aqui é lindo. Você não pode querer que uma pessoa seja seu espelho. Cada um é o que é. E a minha vida inteira foi uma luta pra isso. Eu acho que as pessoas têm que me respeitar. Eu não posso impedir que elas sejam preconceituosas. Aí é o limite de cada um, né? Quando você não tem preconceito, você cresce, você aprende, você abre horizontes, você quebra barreiras. O preconceito te prende, te limita, te empurrece. Então, cada um no seu quadrado. Eu, graças a Deus, não tenho preconceito e luto contra o preconceito, porque a vida inteira eu fui vítima dele. Então, hoje a minha vida é romper o preconceito pra que as minhas filhas não sofram o que eu sofri. Mas é assim, é um sonho, é uma utopia, porque a gente sabe muito bem o mundo que a gente vive, né? Bom, esse prêmio, ele reconhece o trabalho da mulher na redação brasileira. Você acha importante esse reconhecimento ou você acha que é uma pauta vencida? Não, não, não. Claro que a gente tem que ter reconhecimento. Não tem pauta vencida. Eu acho que quando você reconhece que a mulher é importante e que a mulher tem uma contribuição fundamental de um determinado setor, no caso do jornalismo, a gente tem que reconhecer isso, senão aquele negócio fica invisível. A gente tem que dar visibilidade à mulher que trabalha. Simples assim. Muito obrigada, parabéns e obrigada por ter vindo.